Olá, como atende? Tudo bem? Aqui o primeiro-tenente Tiago Henrique e nesse vídeo eu vou passar pra você um guia sobre a carreira militar. Eu vou falar aqui, da forma mais breve possível, tudo aquilo que você precisa saber pra realizar o seu sonho e se tornar um militar das Forças Armadas. Então, vamos começar. A primeira coisa que você deve entender é que existem algumas formas de você entrar nas Forças Armadas. Não existe só uma forma, existem várias formas. E a gente simplifica isso em três grandes grupos. Existe o alistamento militar obrigatório, que é o alistamento, quando o jovem completa 18 anos, vai lá, tem que se alistar. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco. Existem os processos seletivos também. E esses dois tipos aqui, eles são voltados para militares temporários. O militar temporário é aquele que passa, no máximo, oito anos nas Forças Armadas. Ele não tem como seguir carreira nas Forças Armadas. Então, deu esse período de oito anos, ele não vai poder prosseguir e ele vai passar pra reserva não remunerada. Ou seja, ele não se aposenta. Ele passa pra reserva, ele é mandado embora da Força e ele não fica recebendo o seu salário. E nós temos aqui a terceira forma de ingresso nas Forças Armadas, que são os concursos públicos. Concurso público militar, concurso militar. E esse tipo de forma de ingresso é voltado pra aquela pessoa que quer se tornar um militar de carreira. Ou seja, o militar de carreira, ele não fica somente oito anos. Ele pode passar aí cerca de 35 anos nas Forças Armadas e com 35 anos de serviço, ele vai poder passar pra reserva remunerada, que é, entre aspas, né, ele vai se aposentar e ele vai continuar recebendo integralmente o seu salário. Tá bom? Então é importante que você entenda essas três formas. Alistamento, processo seletivo é pra militares temporários, concurso público pra quem quer ser um militar de carreira. Então vamos falar um pouco agora sobre o alistamento militar obrigatório. Ele é exclusivo pra homens aqui no Brasil. E quem ingressa através do alistamento militar tem dois grandes caminhos. Ou você pode ser dispensado, tá? E mesmo que você seja dispensado do concurso, a não ser que seja por um problema de saúde definitivo, por exemplo, você foi dispensado por excesso de contingente, né, porque não tinha tantas vagas. Então mesmo que você seja dispensado, você pode sim fazer outros concursos públicos pra ingressar e ser um militar de carreira. Tá bom? E caso você não seja dispensado, você pode ser selecionado iniciando ali o seu tempo de serviço como recruta, podendo chegar até terceiro sargento temporário, né? Você vai fazer o CFC, que é o curso de formação de cabo, vai ser promovido a cabo, e depois você vai poder fazer o CFST. Agora, já te adianto que um percentual bem pequeno dos recrutas, né, dos soldados que ingressam aqui, chegam a ser terceiro sargento. E mesmo quem chega a ser terceiro sargento, também é um terceiro sargento chamado temporário, militar temporário. Ele vai poder passar no máximo oito anos dentro das Forças Armadas. Tá bom? Então, e sobre os processos seletivos, né? As duas formas de ingresso pra ser militar temporário. Existem processos seletivos tanto pra homens quanto pra mulheres. O alistamento militar não, o alistamento é só pra homem. Processo seletivo tem pra homem e pra mulher. Na faixa etária, de 19 até 62 anos de idade. Tá? E esses processos seletivos, existem processos seletivos no nível fundamental, ou seja, pra aquela pessoa que tem um nível fundamental concluído, nível médio e nível superior. Tá? Tiago, eu quero saber mais informações sobre os processos seletivos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Como que eu faço? No Exército, você vai procurar os sites das regiões militares. Então, por exemplo, a oitava região militar, tá? A nona região militar, a décima região militar. Então, você vai ver, pô, qual que é o estado que eu moro aqui? Ah, eu moro no estado do Amazonas. O estado do Amazonas tá na décima segunda região militar. Você vai entrar lá, no site da décima segunda região militar, e você vai procurar lá, normalmente tem do lado, processos seletivos. E aí, por lá, é que você vai ser informado sobre os processos seletivos que acontecem todos os anos. Tanto os processos de nível fundamental, de médio e de nível superior. Tiago, eu moro no Amazonas, mas eu quero participar de um processo seletivo lá da décima primeira região. Eu posso? Pode sim, tá? Então, é totalmente possível que você faça isso. Tudo bem? Tiago, e pra saber dos processos seletivos da Marinha, você vai procurar nos sites dos distritos navais. Então, é a mesma coisa do Exército Brasileiro, tá? A divisão é diferente. Mas é a mesma coisa. Então, alguns estados, por exemplo, aqui, o primeiro distrito é Rio de Janeiro, Espírito Santo e Sudeste de Minas Gerais. Então, você vai verificar qual o seu estado e em qual distrito ele está, e você vai lá no site do distrito correspondente. E na aeronáutica, existe esse site aqui. que é o convocaçãotemporários.fab.mil.br. A aeronáutica, ela reúne todos os seus processos seletivos nesse site. Então, aqui você vai conseguir informações. Tá bom? Então, já falamos sobre o alistamento militar, já falamos sobre os processos seletivos, agora vamos falar sobre os concursos militares. Existem concursos, tanto pra homens, quanto pra mulheres. Então, perceba que só o alistamento militar é exclusivo pros homens. Existem concursos pra homens e existem concursos pra homens e mulheres. Tá? Entre 14 e 35 anos de idade estão os principais concursos. Existem alguns concursos fora dessa faixa etária, né? Acima dos 35 anos, mas 90% dos concursos tá aqui. Entre 99% dos concursos tá aqui. Entre 14 e 35 anos. É a única forma de você se tornar um militar de carreira. É através de concurso público. Quem que pode fazer esses concursos, Tiago? Eu tenho que ser militar pra fazer o concurso público? Eu tenho que ser filho de militar? Quem que pode fazer? Qualquer cidadão que se enquadre dentro dos requisitos do edital do concurso. Então, todo concurso militar, aliás, todo concurso público tem um documento chamado edital. E nesse documento tem lá as principais informações do concurso, inclusive os requisitos. Se você se enquadrar naqueles requisitos de idade, tá? De escolaridade, você pode fazer o concurso. Tudo bem? Pra que você entenda melhor, se eu quero ingressar numa faculdade, o que é que eu faço? Eu faço um vestibular. Uma prova, né? Um vestibular. E ali, se eu conseguir passar, eu vou ingressar na faculdade e em seguida eu vou passar pro mercado de trabalho. Depois que eu me formar na faculdade, eu vou pro mercado de trabalho. Tá? Sem nenhum tipo de garantia, inclusive. Se eu quero ingressar numa escola de formação, eu não faço um vestibular. Eu faço um concurso militar. Então, um concurso militar, ele é como se fosse um vestibular. Só que ao invés de entrar numa faculdade, você vai entrar numa escola de formação militar. Tá? E tem várias escolas de formação militar que você pode ingressar. Tudo bem? Então, Tiago, eu quero estudar pra um vestibular. Então, você pode fazer um cursinho pra vestibular. Tiago, eu quero estudar pra um concurso militar. Ah, também existem cursos preparatórios voltados pra esses concursos. Por exemplo, o Elite 1000. Ele te ajuda a se preparar de forma eficiente pra uns concursos militares, pra que você ingresse numa escola de formação e depois de formado, comece ali a sua carreira. Então, você não vai se formar numa escola de formação e sair com o seu diploma procurando emprego. Não é assim que funciona. Tá? Você já vai ter todas as seguranças da carreira ali, inclusive a estabilidade, né, que varia de escola pra escola de formação, de carreira pra carreira, de concurso pra concurso. Mas você já vai ter todas essas garantias. Você já vai estudar e receber o seu salário todo mês. Você vai ter assistência médica odontológica. Tá? Então, você já vai começar a construir a sua vida a partir do momento que você ingressa numa escola de formação com todos esses benefícios. Tá? Os concursos militares, como eu falei, eles têm requisitos. Eles têm, geralmente, várias etapas. Não é só uma prova, que nem um vestibular. Tá? Quando você faz um vestibular, você parta, você vai lá, se matricula e começa o seu curso na faculdade. Num concurso militar, não é assim que funciona. Geralmente, você tem, ó, provas teóricas, tá? Então, provas escritas, como um vestibular. Depois disso, você tem inspeção de saúde. Em seguida, geralmente, você tem exame psicológico, exame de aptidão física, que é o que a gente chama de TAF, ou EAF, tá? Em seguida, depois que você passa em tudo isso, você tem a sua apresentação e a adaptação, que é o início da sua formação. Tá? Então, é importante que você se prepare para todas essas etapas, não somente para a sua prova teórica, porque corre o risco, por exemplo, de você passar na sua prova teórica e se reprovar de um TAF. Tá? Então, importantíssimo que você busque se preparar para todas essas etapas de um concurso militar. E aqui eu trouxe para vocês nos principais concursos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Os mais famosos, vamos dizer assim, temos aqui a ESDA, que é para quem quer ser sargento no Exército, a ESPSEX, que é para quem quer ser oficial no Exército, tá? Nós temos aqui, ó, o concurso para o curso de formação do Soldado Fuzileiro Naval, Colégio Naval, Escola Naval, a EAM, que é a Escola de Aprendizes Marinheiros, a EPICAR, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, a Escola de Especialistas de Aeronáutica, a AFA, tá? Então tem vários concursos além desses que eu estou passando aqui para você também. Vários tipos de formas de ingresso através de concurso público nas Forças Armadas. E aqui abaixo, né, desse vídeo, você vai ver várias informações sobre esses concursos. E, inclusive, como você pode ingressar na Tropa Elite 1000, fazer parte dos nossos alunos e descobrir como o nosso curso pode te ajudar a realizar o seu sonho. Então aqui abaixo, você vai ver mais informações sobre como nós podemos te ajudar a ser aprovado em um desses concursos. Tá ok? Então, um grande abraço, espero que esse vídeo tenha ajudado você, tenha sido importante para você, tenha trazido muitas informações relevantes e eu te vejo na Tropa Elite 1000. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.